O que é isso? Eu vou para a frente. Jói, vai para o Ren. É? Mas... Eu vou dizer o que você quer dizer. Sim... O Ren e o Shugenta, eu vou te ajudar. Rion... Se inscreva no canal. Amém! Fala! 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 Lan Di... O que é isso? O que é isso? Você pode ter que fazer isso? O, meu irmão! Se você não quer que você esteja, você vai ser grande! O que é que você está fazendo? Deixe-me! Deixe-me! Veja! Eu sou o líder de Lanquei. E... O que é que você está fazendo? Não! 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 Se... Espere! Espere! V%. Espere! Espere! Os nezumis estão... Eles estão me derrubando! O que é isso? 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 Sobe! O que é isso? Que tomada por isso! O amor... Era um pouco chưa... Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, apenas se preocupe em seu coração. Isso é o caminho do Flamengo. Se preocupe em seu coração, não se preocupe em seu coração. Não se preocupe! Não se preocupe em seu coração. Abertura Abertura O que é isso? 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 O que é isso?